Eu vou entrar agora numa trilha que leva a belíssima cascata da forqueta aqui em Maquiné e eu vou te levar junto comigo em Destinos do Sul, onde te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Não te esquece de acessar destinosdossul.com, que é o nosso blog, onde tem links para as nossas redes sociais, inclusive te compartilha esse vídeo, já te inscreve no nosso canal do YouTube, também acessa o Facebook e o Instagram e no site, então, destinosdossul.com, também tem uma página para tu comprar diversos passeios aí para o Rio Grande do Sul, para os parceiros nossos, ingressos para atrações turísticas, também pode reservar o teu hotel. Teve uma outra vez que eu parei na igreja de Santo André, aqui em Maquiné, e lá dentro tinha um conjunto de andorinhas. Eu até fiz um vídeo só sobre essas andorinhas, estavam fazendo um barulhão lá dentro. E agora eles botaram uma porta para evitar a entrada, talvez, de insetos e também de andorinhas, eu acho, porque era uma porta, além da porta de madeira, apenas uma porta com uma tela, estava aberta, era para entrar, visitar a igreja, para pegar aí também mais umas belas imagens da igreja de Santo André. E agora eles botaram um barulhão lá dentro da igreja. É ou não é incrível a Cascata da Forteira? É um lugar espetacular, realmente belíssimo. É uma cascata muito alta, com um paredão liso. E para chegar até aqui, tem uma pequena trilha, dificuldade moderada para fácil, ela é curta, tem que atravessar um rio, que dá para atravessar por cima das pedras. Eu vim em uma época que não está chovendo muito, então está seca, a Cascata até está com um bom volume de água, mas fica mais fácil de passar pelo rio. Inclusive, no trajeto até aqui, eu vim com um carro normal, tu passa por ponte e uma lâmina d'água passa por cima dela. Eu vim em um rio dentro de pedra, vem em raso, e tem uma lâmina d'água que passa por essa ponte. Tu tem que passar ali com o teu carro, um dia de chuva mais forte pode complicar, ou tu vem mais cedo, pode acontecer uma chuva durante o dia, ou na região, e começar a encher, e fica complicado a volta. Então, tem que te ligar nesse detalhe. Não vale a pena, são alguns quilômetros aí, sabe, que tem uma partida ali de Barra do Ouro, trecho entre Maquiné e Barra do Ouro, Barra do Ouro é um distrito, que está sendo asfaltado nesse janeiro de 2022, e aí vai ficando mais fácil o acesso. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Aqui tem muitas outras cascatas, muito mais belezas naturais. A região da Serra do Mar, no Tural Galúco, é realmente espetacular. Não se esquece, se você gostou do vídeo, curte compartilhar com seus amigos e acessa destinosdossul.com, que tem muito mais para ti. Vamos lá.